Música Grávida de 7 meses, Priscila não quer dar chance para o azar. Ela aproveitou que a campanha da gripe já começou para gestantes e crianças. Tem que tomar todos os anos, eu tomo e gestante então, menos ainda, quero correr riscos. E é muito importante sim, tomar essa vacina. A gente tem que estar sempre imune, é tudo que a gente pode, a gente tem que tentar. A Márcia e o João trouxeram três dos quatro filhos para vacinar. Para se prevenir, porque já que está essa onda de gripe por aí, é bom prevenir. O posto estava cheio nesta tarde, bom sinal. Pois crianças e gestantes são justamente os grupos que menos se vacinaram no ano passado. O que contribuiu para a meta de 90% não ter sido alcançada. Por isso, a campanha começou mais cedo para eles. O Ministério da Saúde preconizou nessa primeira semana, as gestantes e as crianças, de forma que a gente conseguisse dar uma atenção especial para esses grupos. A procura está bastante razoável, Porto Alegre, entre crianças e gestantes, já imunizou mais de 9 mil pacientes. A partir da próxima segunda-feira, a vacinação se estende a outros públicos. Pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, mulheres que tenham dado à luz há pouco tempo, além de doentes crônicos e professores. Durante a campanha, gestantes e crianças podem atualizar outras vacinas do calendário básico. Conclamamos à população que, de forma ordeira, lembrando que não vai faltar vacina, nós temos a garantia de que receberemos todas as vacinas necessárias para fazer a imunização de todas as pessoas que compõem a meta. Procurem as unidades de saúde, façam a vacinação, não esperem esfriar, não esperem a situação ficar mais complicada do ponto de vista climático. E quanto antes fizer a vacina, mais cedo ela vai estar imunizada. Lembrando que as vacinas, de um modo geral, elas funcionam desta forma. Quanto maior o número de pessoas imunizadas no menor espaço de tempo possível, mais efetivo vai ser o efeito da imunização. A vacina previne contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, até o momento foram registrados sete óbitos na região sul, sendo um aqui no estado. A vacina previne contra os vírus H1N1 e influenza B.